Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Neymar é expulso, denuncia racismo, PSG perde clássico tenso com o Olympique de Marseille. Brasileiro leva cartão vermelho no fim depois de discussão com o zagueiro Álvares Gonzalez. Deixa o campo acusando o de racista. Clássico tem ainda nove amarelos além das expulsões. Resumão do jogo, tenso do início ao fim. Não há outra palavra para descrever o clássico deste domingo no Parque dos Príncipes no jogo, com o recorde de cartões da Ligue 1 do século. O Olympique de Marseille venceu o PSG por 1 a 0. Foram 17 cartões distribuídos, entre eles cinco vermelhos. Neymar foi um dos expulsos e deixou o campo. Furioso denunciou o zagueiro Álvares Gonzalez de racista na saída. Denúncia de Neymar. A tensão do clássico teve protagonistas Neymar e o zagueiro espanhol Álvares Gonzalez. Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, o brasileiro foi até o quarto árbitro e acusou o rival de racista. Repetindo o racismo em espanhol, a arbitragem nada fez. No fim da partida, ambos voltaram a discutir e o brasileiro voltou a chamar Álvares de racista. Após confusão, depois de uma falta, o camisa 10 deu um tapa na cabeça do rival. Foi expulso, Neymar deixou o campo indignado e falando às câmeras que o espanhol foi racista. A tabela. O PSG começa o francês com duas derrotas pela primeira vez desde 78. O time segue sem pontuar. Opa! A 17ª posição, o Olympique de Marseille conquistou sua segunda vitória. A primeira em cima do rival desde 2011. O time de Marseille está na 5ª posição com 6 pontos. Na próxima rodada, o Paris Saint-Germain visita o Nice domingo. O Olympique recebe o Lille. O jogo teve 5 expulsões e 17 cartões amarelos. O PSG teve Neymar e Di Maria na volta após apenas 2 treinos. A falta de ritmo pesou. O Paris sofreu com a falta de pontaria. Mandada fez excelentes defesas e salvou o Olympique em pelo menos 3 vezes. O time visitante se defendeu bem e chegou ao gol com o Talvin aos 31 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou a cobrança de falta de Paillete e finalizou na primeira de primeira com a canhota 1 a 0. Neymar e Verratti desperdiçaram grandes chances para o PSG na segunda etapa. Mas foi um clássico tenso com muita violência e pouco jogado. Foram 17 cartões distribuídos. Entre eles, 5 vermelhos. Todos em confusão no final. Depois de uma falta no meio de campo, o Zoua e a Mave trocaram agressões e levaram o vermelho direto. Paredes, Benedetto receberam o segundo amarelo na confusão e foram expulsos também. O quinto vermelho foi para o camisa 10 brasileiro pelo tapa que deu em Álvaro González. Neymar acusa racismo. Depois que foi expulso, o árbitro viu o brasileiro dar tapa na cabeça de Álvaro González. Após ambos discutirem, o brasileiro sai em campo muito bravo acusando o espanhol de racismo. É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.